É hora do quadro Família em Sintonia. Ainda em clima de Olimpíadas, hoje a gente vai conhecer um projeto que impacta crianças e jovens do Morro do Mocotó em Florianópolis por meio do esporte. É o programa Caçadores de Medalhas. O jiu-jitsu por aqui está com tudo. Pode segurar o braço, eu prefiro que você segure o pano. No projeto Eu Faço a Minha Parte, as crianças participam de aulas gratuitas, de jiu-jitsu e outras modalidades. O objetivo é fazer com que a luta sirva como ferramenta de inovação social. O Lucas sabe bem como funciona essa transformação. Entrou no projeto criança e hoje é professor. Olha, comecei aqui no projeto com apenas 11 anos de idade. Comecei que nem as crianças de hoje aí que estão treinando, né? O que fizeram por mim lá atrás, faço por eles hoje, com toda a gratidão. O esporte em si trabalha a disciplina, a cidadania, o espírito de equipe. No tatame não há desigualdades, a galera aqui tem planos. E a meta da maioria é inspirada em gigantes. Quem é a sua inspiração? A Rebeca. Por quê? Ah, porque quando eu era menor, meu sonho era sair à ginasta, né? Aí eu vim para o jiu-jitsu, mas eu ainda continuo sendo inspirada nela. Para participar de campeonatos e conquistar medalhas, essa garotada precisa de um empurrãozinho maior. É que o processo para incluir os alunos em competições acaba sendo limitado por conta dos custos, completamente fora do alcance da maioria das famílias atendidas pelo projeto. É por isso que o programa Caçadores de Medalhas foi criado. O jiu-jitsu, que é uma das modalidades aqui do projeto, ele cresceu muito nos últimos anos. E com isso cresceu também o número de competições. E a gente esbarra na questão financeira, né? O projeto é um... eu faço a minha parte, é um projeto independente. E as competições têm um custo para participar delas, têm o custo do transporte, da alimentação, né? Todos os professores aqui são voluntários, né? Mas a gente também queria ampliar mais isso, ampliar o treinamento para, de fato, a gente conseguir trazer medalhas, né? Entre as metas estabelecidas no calendário, a expectativa é levar o máximo de participantes para os campeonatos que ocorrem no final de agosto em Lages e em outubro em Joinville. Para participar, apadrinhando essa conquista, é só entrar em contato nas redes sociais, arroba, oficial, eu faço a minha parte, ou ainda no telefone 4898427251 e informar o interesse em ajudar. E para que você não duvide da relevância dessa movimentação, tem um recadinho especial de gigantes que estão prosperando, os nossos futuros campeões. Ah, eu gosto de treinar, é bom para se defender e aprender várias coisas. Eu acho bem legal, né? Fazer amizades aqui também e competir. Agora só depende de vocês. A parte da garotada, todos os atletas e professores envolvidos estão fazendo. Bora caçar medalha, meu povo! Diante de tantos benefícios, às vezes a medalha é só consequência, né? Vou falar sobre o assunto com a nossa querida Thalita Toninho, orientadora parental, doutora em farmácia. Bom dia, bom dia para a senhora, bem-vinda de volta ao Essenual. Bom dia, Marta, bom dia, Santa Catarina. Sempre um prazer estar aqui em frente ao Família Estonia e para falar de esporte, infância, então, maravilhoso. Como é que a gente pode incentivar, doutoras, crianças e os adolescentes a praticar mais esporte e principalmente menos tela? É um desafio, né? Verdade, é um desafio, mas o primeiro passo para que seu filho aí se interesse por qualquer modalidade esportiva é seguir o seu exemplo. Ou seja, se você leva aí uma vida sedentária, fica mais difícil exigir que as crianças gostem de atividades físicas, não é mesmo? Então, se não sabe por onde começar, comece praticando algum exercício físico em conjunto, como andar de bike, por exemplo. Olha, fácil não é, mas quando escolhemos ter filhos, temos que compreender que criar um ser humano capaz e saudável é a tarefa mais importante da nossa vida. Tem que se puxar, hein, gente? O início também deve ser lúdico, divertido, sem muita competitividade, sabe? O importante é oferecer a oportunidade, fazer junto, se envolver mesmo, porque o objetivo é criar hábito e principalmente despertar o interesse aí da molecada, sem estressá-las, viu? Então, atividade como pega-pega, esconde-esconde, pular corda ou até mesmo uma curta caminhada com os pais já são um grande passo e suficiente rumo aí a uma vida mais saudável. Agora, doutora, como escolher o esporte para cada criança? Essa demanda vem da própria criança? A gente precisa observar várias coisas. Conforme a Sociedade Brasileira de Pediatria e além de observar as aptidões, é preciso conversar, entender também o que a criança gosta. Por exemplo, as mais centradas e que possuem uma boa coordenação motora, elas se dão bem com esportes coletivos. Voleibol, basquete, futebol, handebol. Já as mais inquietas ou distraídas, o atletismo e a natação são ótimas recomendações. As perfeccionistas e que possuem, assim, um autocontrole, vai melhor ginástica, tênis e artes marciais. Adoro. Já as crianças com mais força, como esportes, cabe melhor esportes como boxe, rugby e, principalmente, gente, tire a tela e coloca ela. Incentiva o esporte porque você vai presenciar outra criança em casa. De verdade, seja na alimentação, no foco com a escola, na colaboração das tarefas da casa. Muda tudo. Claro que o exagero de atividades também não é legal, não é nada positivo. Muitos pais aí lotam a agenda dos filhos e cobram um perfeccionismo exagerado, o que aumenta a ansiedade, impede que eles aproveitem também para brincar, que faz parte da infância, e também desfrutar do tédio, porque ele é necessário. O tédio, ele estimula a criatividade, então ele precisa acontecer. Doutora, além disso, tem uma idade com que a criança lida melhor com o fato de perder, o fato de ganhar. Isso tem tudo a ver com o mundo do esporte. O que a gente pode fazer para ajudar essa criança? Isso pega mesmo, né? Eles ficam frustrados, mas, ó, a partir dos seis, sete anos, é quando elas realmente começam a compreender melhor, lidam com a frustração do perder de uma maneira mais adequada. Antes disso, não tem como exigir muito. Precisamos é ajudá-las a lidar com essa forte emoção. Porque a perda, gente, está presente em diversos momentos da vida, desde uma prova na escola, um emprego, até quando a gente perde uma pessoa querida. Perder é inevitável, então é importante ensinar desde pequenininho que alguns dias são melhores e outros piores. Eu gosto muito de usar, lá em casa, jogos de tabuleiro, dominó, jogos de memória, e mostro com palavras e expressões como eu, mãe, pai, reajo à perda de uma partida. Eu ensino pelo meu exemplo. E repito, semanalmente, semanalmente. A gente também gosta de conversar sobre o que me fez perder e o que me fez ganhar ou outro ganhar. Assim, a gente ocupa o cérebro com o raciocínio e desvia daquela emoção ruim da perda. Mas perder ou ganhar não deve limitar aí a participação dos esportes das crianças e adolescentes. Porque praticar esporte na infância, gente, desenvolve raciocínio lógico, memória, comunicação e amadurecimento social e emocional. Adoro falar disso, de esporte, de infância, desenvolvimento infantil. E para me acompanhar, é só seguir lá no Instagram, arroba Thali Underline Positiva Cão. Doutora Thalita Toninho, é uma alegria aprender com a senhora toda semana aqui, de 15 em 15 dias, na verdade, no quadro Família e Sintonia. A gente fica com saudade na semana que a senhora não vem. Eu também. Adoro estar aqui e trazer informação tão importante para todas as famílias. Bom dia. A gente volta a se ver daqui a duas semanas. Até lá. Até.